O Japão voltou à energia nuclear mais de quatro anos depois do acidente na central de Fukushima, em 2011. Em setembro de 2013, o país suspendeu a atividade em todas as centrais nucleares. O primeiro-ministro Shinzo Abe e grande parte da indústria japonesa pretende reativar os reatores de modo a diminuir a dependência do país dos combustíveis fósseis e estimular a economia. O governo de Tóquio encontra, no entanto, resistência entre a população. De acordo com as últimas sondagens, a maioria dos japoneses rejeita a medida com receio de que se volta a repetir um desastre como o de Fukushima. Espero que eles cancelem isto. As vidas das pessoas e o meio ambiente são mais importantes do que a economia. Estas novas normas que o governo Abe fez com que a agência reguladora do nuclear acordasse apenas ficaram um pouco mais exigentes em relação a terremotos e marmotos. Mas, na verdade, têm muitas falhas. Em março de 2011, a central nuclear de Fukushima Daiichi ficou gravemente danificada depois de um sismo de magnitude 9 na escala de Richter e consequente marmoto devastarem o nordeste do Japão e fazerem mais de 18 mil mortos e desaparecidos. Ainda que o problema do país ockmente seja o bismátido. Agora, os meus fatos têm... Obrigado.